Vira a areia branca, seus pais irão tocar E vão olhar seus cabelos, a água azul do mar Janelas e cartas vão se abrir, pra ver você chegar E ao se sentir em casa, um sorrindo vai chorar Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos Uma história pra contar, de um mundo tão distante Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos Um soluço e a vontade, de ficar mais um instante